Lira e Pita foram tabelando na maior tranquilidade. No fim, Lira lançou Juari, que de cabeça ganhou de Valdir Pérez. Santos 1 a 0, veja. Jogada pela esquerda, João Paulo a Newton Batata e o passe perfeito a Juari, que ainda deu um drible em Valdir Pérez, 2 a 0. Zequinha passou por Fernando e cruzou. Newton desviou de cabeça e Neca entrou para completar. Foi o único gol do São Paulo. A defesa do São Paulo parou, mas Pita continuou. Entrou livre pela área e deu de bandeja para Juari. Santos 3 a 1. E com o moral dos três gols marcados nesse jogo, Juari lança uma nova moda para comemorar. Correndo de lado a lado, sapateando e dando voltinhas pelas bandeiras de córner, veja. Correndo de lado, sapateando e flipped Paulo. Obrigado.